Olá para você que acompanha os nossos conteúdos. Eu sou Gabriel Schaeffer e esta é mais uma edição do Talking DI. E hoje recebendo no nosso estúdio e com transmissão ao vivo via Facebook do Diário do Iguaçu, o presidente da Câmara de Vereadores de Chapecó e também vereador reeleito André Kovaleski para falar um pouco mais sobre as ações do mandato, também as eleições, além de outros assuntos do cotidiano e também da política de Chapecó. Então assiste esse vídeo até o final, segue o Diário do Iguaçu nas redes sociais e confira. André, em primeiro lugar, obrigado por esta entrevista, seja bem-vindo ao Diário do Iguaçu e também gostaria de parabenizá-lo pela reeleição aí nas eleições municipais de outubro. Bom dia, Gabriel, bom dia a todos que nos acompanham, bom dia a toda a equipe do Diário do Iguaçu. É uma satisfação estarmos novamente aqui, prestando contas do nosso trabalho, prestando contas do que está acontecendo na nossa cidade. Nós vivemos um momento ímpar na história de Chapecó, a cidade cresce muito, a cidade gera muitas oportunidades, muito dinheiro público investindo, gerando desenvolvimento, gerando oportunidades e, sobretudo, cuidando dos cidadãos. Essa é a principal parte do trabalho público, que é cuidar das pessoas. Então, nós estamos numa constante evolução. O Chapecó hoje é sinônimo de crescimento, é sinônimo de prosperidade, é sinônimo de bem-estar e isso nos alegra, porque a gente estar participando da administração pública num momento tão importante, tão positivo da história de Chapecó, é uma honra, é uma satisfação e isso, com certeza, se dá ao eleitor, que nos dá a chance de representá-los junto a um poder. Então, hoje, eu vejo que nós temos muito a comemorar enquanto cidade, enquanto população, estamos avançando muito. É claro que temos alguns desafios ainda a serem enfrentados, mas, com certeza, com a união da população, com a união do setor produtivo, com a união dos poderes, tanto executivo quanto legislativo, certamente nós vamos vencendo essas barreiras e Chapecó continuará projetando bons exemplos para Santa Catarina e também para o Brasil. Presidente, nosso último bate-papo, conversamos sobre ainda as informações, a apresentação de ideias sobre a campanha eleitoral. Atualmente, o senhor é vereador eleito, com aproximadamente 2.300 votos, um aumento de pouco mais de mil votos em relação ao primeiro pleito que disputou em 2020. No que o senhor atribui esse crescimento no número da votação de 2024 em relação à última eleição? Gabriel, primeiramente, eu gostaria de agradecer, como é a primeira entrevista que concedo, através do Diário do Guaçu pós-eleição, agradecer a todas aquelas pessoas que confiaram o voto no André Kovaleski, agradecer a confiança, agradecer a possibilidade de continuar representando a população chapecoense neste importante poder legislativo que colabora muito com o desenvolvimento da nossa cidade. Com relação ao aumento de votos, o que eu atribuo a isso? Campanha política, vida política, a gente não constrói nada sozinho, uma única pessoa não é a responsável pelo sucesso eleitoral. Isso é uma soma de forças, uma soma de energia, uma soma de pensamentos em prol do bem comum. Então, eu avalio que o trabalho realizado durante os quatro anos pesa muito na reavaliação eleitoral feita pelo eleitor e a referência dos candidatos, mas, sobretudo, as nossas propostas do que a gente pensa desenvolver, como a gente atribui a nossa participação na administração pública como resultado efetivo da legislação. Eu trabalhei bandeiras importantes para o nosso município durante a campanha eleitoral. O primeiro problema muito combatido, defendido nesse período, é uma solução definitiva para o problema que enfrentamos na questão da distribuição de água. defendo a ideia de que a CASAM promove investimentos de maior escala, de grande escala, para resolver o problema de distribuição definitiva da água no nosso município. Também defendo e defendi na época da campanha um incremento e uma melhoria significativa nos serviços prestados à saúde e isso mexe com o dia a dia das pessoas, mexe com o dia a dia de quem necessita do atendimento via SUS. Nós precisamos que o SUS seja célere, tenha qualidade, tenha uma melhor eficiência. Então, defendo a ideia que não só o município continue investindo um valor além do limite constitucional para atender as pessoas que moram em Chapecó, como também um maior investimento do Estado, tanto no Hospital da Criança quanto no Hospital Regional. Ambos hoje são geridos, administrados diretamente pelo governo do Estado, já com sensível aumento de recursos passados às duas instituições que administram essas CASAS de saúde, mas ainda precisamos ter novos avanços, novas melhorias. Eu defendo que o nosso Hospital Regional amplie a qualidade do serviço, mas, sobretudo, que preste serviços com maiores especialidades credenciadas para a nossa população. Então, são assuntos como esse, e, sobretudo, o desenvolvimento turístico na nossa cidade, nós ter essa bandeira enfrentando de forma mais ativa na cidade. E a outra situação que eu aponto, Gabriel, é a necessidade de nós planejarmos o crescimento da nossa cidade com o contínuo crescimento dos serviços públicos entregues para a população. Nós viemos aí num ritmo crescente, acelerado de crescimento de cidade, acima de 3% ao ano, e isso nos impõe algumas análises, algumas reflexões sobre o planejamento do que vem sendo incrementado dos serviços públicos, tanto a nível municipal, sobretudo a nível estadual. Nós precisamos que o serviço público evolua. Da mesma forma que a cidade cresce em população, também nós precisamos que as infraestruturas públicas continuem crescendo. Então, eu avalio desta forma a eleição, o conteúdo que a gente aborda, pensando na cidade a médio e longo prazo, resolvendo os problemas imediatos, mas também olhando para o futuro da nossa cidade. Vereador, com relação ainda à campanha eleitoral, e em relação ao crescimento, ao aumento do número de votos que o senhor conquistou nas eleições de 2024, em relação a 2020, essa votação de credencia de alguma forma para alçar voos mais altos, talvez no peito de 2026 ou futuramente nas eleições de 2028, uma candidatura à majoritária, considerando também que o próprio presidente do PL, em Chapecó, Leandro Sorgato, ao justificar o não lançamento de uma candidatura à prefeitura de Chapecó, explicou que o partido vem pavimentando o caminho, construindo e fortalecendo novas lideranças. Gabriel, eu vejo que quem está na vida pública está com um propósito. O meu propósito é colaborar com o desenvolvimento do município, colaborar com o cuidado com as pessoas. Então, isso significa que uma ampliação gradativa da qualidade, da eficiência, do dinamismo dos serviços públicos entregues para as pessoas. Então, eu não coloco que uma votação exclusivamente, ela credencia alguém para um cargo maior ou para uma disputa maior. Isso é fruto de um trabalho, é fruto de uma continuidade de trabalho, é fruto também de um posicionamento político partidário. Então, é uma coisa que não pode ter um aspecto pessoal. Eu defendo fortemente que política não se faz voltada ao interesse particular. Ela tem que ser voltada ao interesse coletivo, ela tem que ser voltada ao interesse comum, e se o interesse comum nos credenciar, nos achar que a gente pode colaborar com esse processo, a gente está à disposição. Mas eu, como disse, não coloco isso como um credenciamento pessoal, e sim um credenciamento coletivo. A necessidade de um projeto maior, a necessidade de um projeto que ultrapasse o interesse particular, abrange o interesse do município, abrange o interesse das pessoas que residem em Chapecó, e aí sim a gente avalia as possibilidades e como a gente pode colaborar com a continuidade do crescimento da cidade, com a continuidade do bem-estar das pessoas que moram aqui. Então, eu não atribuo uma pauta eleitoral única como credenciamento para uma atividade futura. acredito isso em uma construção coletiva, em propostas, em projetos de interesse da coletividade, interesse do nosso município. Vereador, falando agora da composição e planejamento da próxima legislatura, que inicia a partir do ano que vem, o senhor é o atual presidente do Legislativo Chapecoense, no ano passado foi o vereador Fernando Cordeiro, ambos, do PL. E para a próxima legislatura, para 2025, como que estão as tratativas, as conversas com relação à composição da mesa diretora da Câmara de Vereadores? Já há algumas conversas? Como que está esse processo de diálogo? Gabriel, eu entendo que o Poder Legislativo tem contribuído muito com o desenvolvimento da nossa cidade. Nós, enquanto vereadores, a coletividade, os 21 vereadores, tem colaborado muito com as ações praticadas pelo Executivo, com a solução de problemas que o nosso município enfrenta. Eu vejo que este é um fator muito importante para nós colaborarmos com a cidade. Temos ainda pautas importantes que foram implementadas nesse município, a ponto como a Escola do Legislativo, como um novo sinal, uma nova postura institucional da Câmara de Vereadores, colaborando com o aperfeiçoamento, não só dos servidores, mas, sobretudo, dos vereadores que exercem e que exercerão atividades em representação da população. Acho que isso é um fator importante, porque o conhecimento faz a diferença. Sobretudo, temos outros apontamentos. Estamos aí com a licitação do prédio da Câmara em fase de finalização. Acredito que nos próximos dias deve ser escolhida a empresa e homologada a licitação de quem fará a construção do novo prédio. Isso trará economia significativa aos cofres públicos, aproximadamente um milhão de reais por ano. Esse é um fator que importa muito para Chapecó, importa muito para o Poder Legislativo. Então, são avanços que nós estamos alcançando. E esse avanço, Gabriel, é fruto de muita conversa, de muito diálogo, muito entendimento entre os poderes. É uma parceria feita com o prefeito João Rodrigues, então, com o Executivo, para que o Executivo possa auxiliar na construção, no aperfeiçoamento desta obra, porque o Executivo tem a logística, tem o conhecimento, tem a ação direta de execução de obras, enquanto a Câmara de Vereadores não tem isso, não é mitê, não é o trabalho direto da Câmara na construção de obras. Então, esta parceria com o município, com certeza, dá celeridade para nós alcançarmos esse sonho que o Poder Legislativo tinha há muito tempo de construir a sede própria. Então, esse é um fator que eu destaco como muito importante neste ano de 2024. O projeto, então, é muito bonito, vai, além de abrigar a execução das atividades do Legislativo, vai também propiciar uma melhor participação da população acompanhando os trabalhos. Então, acho que esse é um ganho muito grande. Com relação à nova formação da Câmara Diretora, que vai, ou melhor, da Mesa Diretora, que vai administrar a Câmara de Vereadores, eu defendo a ideia de que os vereadores dialoguem muito e encontrem um consenso para nós continuarmos avançando, avançando positivamente, não só enquanto instituição, enquanto Poder Legislativo, mas, sobretudo, com pautas que atinjam diretamente o benefício da nossa população, que melhorem os serviços, que dêem amplitude àquilo que a gente trabalha no dia a dia, que é resolver problemas, que é sanar as dificuldades que a população vem enfrentando no dia a dia. Então, esta união, ela é exemplo de Chapecó, Então, eu defendo que nós continuemos no mesmo ritmo, encontrando uma forma harmônica de administrar a Câmara de Vereadores e, sobretudo, de trazer posicionamentos, de trazerem discussões que atendam diretamente o interesse da população chapecóense. O vereador, o senhor bate muito na tecla da questão do crescimento da capital do Oeste de forma organizada e planejada. E nos próximos dias já começam as discussões com relação à revisão do plano diretor de Chapeconas em 12 diferentes regiões do município. Gostaria que o senhor contasse para a gente como está esta expectativa para discutir com a população, com as entidades representativas, com a classe produtiva e sociedade em geral deste plano diretor para posteriormente ir para apreciação e votação dos parlamentares de Chapecó? Gabriel, essa legislação que vai ser atualizada é o norte do crescimento, é o norte do desenvolvimento da nossa cidade. Hoje nós estamos na fase onde o Executivo abre a consulta pública, que já finalizou as sugestões escolhidas da comunidade e agora partimos para as audiências públicas também realizadas ainda sobre a tutela do Executivo, que é quem tem a autonomia legislativa de proposição deste segmento. Posteriormente, o projeto de lei vai ser apresentado para a Câmara de Vereadores, ele terá tramitação na Câmara de Vereadores e aí certamente o conjunto dos vereadores irá analisar essas propostas, fazer as discussões que eu também entendo necessário que o Poder Legislativo faça as discussões com a comunidade para a gente olhar a melhor alternativa de crescimento e desenvolvimento da cidade para os próximos 10 anos. Então, nós temos um ritmo crescente, acelerado de desenvolvimento, defendo a continuidade disso, inclusive com outras aberturas, defendo que o plano diretor já preveja a possibilidade de desenvolvimento turístico forte na nossa cidade, vejo isso como uma nova matriz econômica e isso surge não só pela construção do autódromo, que o Chapecó inova neste segmento, mas sim também por contemplação, por restaurantes, por hospedaria. Então, nós precisamos evoluir enquanto segmento turístico para ter uma nova fonte consolidada na nossa cidade. Como outros problemas, a gente precisa enfrentar. A nossa mobilidade urbana, apesar de nós termos um plano de mobilidade que foi atualizado há pouco tempo, nós precisamos enfrentar isso. Se o crescimento da cidade é positivo, é, mas ao mesmo tempo ele nos traz desafios. Então, a expansão urbana, o crescimento tanto horizontal quanto vertical tem que ser observado. Nós precisamos discutir isso, então, enquanto poder, tanto executivo quanto legislativo, mas em conjunto com a sociedade para a gente encontrar o melhor denominador para base lá, para fazer o esteio do crescimento da cidade para os próximos dez anos. Então, eu vejo que essa é a legislação mais importante do município, que é onde consolida o crescimento que a cidade vem colhendo, fruto, é claro, do trabalho coletivo, de quem está na administração pública, mas, sobretudo, dos investimentos privados que vêm ocorrendo em larga escala na nossa cidade. Vereador, ainda sobre esse assunto da revisão do plano diretor, na sua opinião, enquanto representante do legislativo, qual é o maior gargalo de Chapecó que diz respeito à infraestrutura, mobilidade urbana, habitação ou desenvolvimento urbano? O que dá para enfatizar nessas discussões? Olha, eu imagino que o que nós precisamos fazer é prever o crescimento da cidade olhando o prazo mais longo. Nós precisamos projetar esse desenvolvimento a longo prazo. Então, eu imagino que o plano diretor deve contemplar áreas de desenvolvimento específicas para abranger a questão do turismo, para abranger o enfoque que o próprio município está dando ao desenvolvimento. Vamos imaginar lá a região onde está sendo construído o autódromo, região da linha Cachoeira. É uma região que demanda uma análise tanto para novos investimentos privados que podem se instalar no entorno, como também os nossos desafios de infraestrutura para que as pessoas tenham acesso a esse importante empreendimento com segurança, com qualidade. a mobilidade é um dos desafios e, sobretudo, o que nós precisamos imaginar é o planejamento da expansão da ocupação do solo, tanto ela no aspecto horizontal quanto no aspecto vertical, não dificultando o investimento, pelo contrário, facilitando que a iniciativa privada mantenha investimentos, mantenha a prospecção de Chapecó, mas, sobretudo, que o município garanta a infraestrutura mínima para atender esse desenvolvimento. Não basta nós termos lindas edificações, lindas construções, lindos loteamentos, se a infraestrutura dos serviços urbanos não estiverem presentes em todos esses locais. Então, nós precisamos de antemão pensar nas unidades de educação, nas unidades de saúde, em como nós vamos levar, enquanto poder público, a água até esses locais, a energia elétrica até esses locais, os demais serviços públicos. Então, o que eu contemplo nesta análise do plano diretor é que, da mesma forma que a gente abre portas para que a iniciativa privada tenha ampla possibilidade de investimento no nosso município, o nosso desafio, enquanto gestão pública, enquanto administração pública, é acompanhar esse desenvolvimento, acompanhar essa evolução que a cidade tem mostrado e tem aplicado nos últimos tempos com serviços públicos crescentes e investimentos cada vez mais efetivos para o bem-estar da população, desde a coleta do lixo, como eu disse, como a questão da água, a questão da energia. Então, é uma questão de planejamento da cidade, o plano diretor nada mais é do que o planejamento do que se vai executar na cidade nos próximos anos. Então, isso é importante, não só a participação das entidades, a participação da população, a participação de quem está no poder executivo, também no legislativo, mas, sobretudo, essa análise bem equilibrada, uma análise racional, tanto da projeção quanto do crescimento implantado pelos dois ramos, do setor privado, mas também pelo setor público. Esta é a forma que eu imagino a cidade crescendo de forma sustentável. Vereador, acredito que o tempo destinado ao cronograma para as discussões e análise é o suficiente? desde a consulta pública, agora, os encontros nas diferentes regiões da cidade, que começa no dia 21 de novembro e vai até parte de dezembro e depois também a discussão na Câmara de Vereadores é o suficiente para chegar a um denominador comum. Acho que nós precisamos finalizar essa etapa das consultas, finalizar a etapa das audiências públicas, compilar todas as sugestões apresentadas, a área técnica precisa ter uma manifestação sobre estas sugestões e aí, na sequência, os posicionamentos políticos, tanto do Executivo ditando a sugestão dada pela administração pública e também a análise posteriormente do Poder Legislativo e aí o que que eu aponto? Conforme as sugestões ocorrerem agora, vai ser delineado um projeto, vai ser apresentado para a Câmara e eu, da mesma forma que defendo uma amplitude na discussão agora, nesta fase enquanto o Executivo apresenta a proposta e colhe também informações, eu defendo que o Legislativo também possa fazer a mesma situação, a mesma possibilidade de reanalisar as propostas, reanalisar as sugestões e aí, no contexto, o conjunto dos vereadores colaborarem com as melhorias, com sugestões de alterações do plano diretor. Então, eu acredito que esta soma de energia ela é importante, ela é necessária para nós garantir o crescimento e a sustentabilidade deste crescimento para o nosso município de Chapecoá. Presidente, para fecharmos este bate-papo, o que que a população chapecoense pode esperar do André Kovaleski para os próximos quatro anos? Esperar muito trabalho, muita dedicação, muito cuidado com o município, mas, sobretudo, cuidado com as pessoas. Eu defendo que as obras elas são muito importantes, mas, mais do que obras, nós precisamos ter o cuidado com as pessoas. Então, o André Kovaleski vai continuar trabalhando em benefício do município de Chapecó, em benefício do bem-estar das pessoas, continuar contribuindo para uma evolução gradativa na qualidade e na eficiência dos serviços públicos, pensando que a nossa cidade tem que continuar sendo um melhor ambiente para nós morarmos, para nós investirmos, para nós vivermos aqui. Então, o Chapecó é um bom exemplo e isso não é de hoje, isso vem desde a sua fundação, onde as pessoas unidas resolviam problemas, faziam a diferença e eu continuarei trabalhando desta forma, somando energia, buscando o bem-estar da cidade, conversando muito com as pessoas, pensando na continuidade de Chapecó, gerando exemplos, gerando o bem-estar para todos os que vêm aqui para a nossa cidade e, sobretudo, aqueles que moram aqui. Vereador, mais uma vez, muito obrigado por esta entrevista e lhe desejo um bom restante do mandato, do atual mandato que se encerra no final de 2024 e muita sabedoria aí na próxima legislatura que inicia a partir do ano que vem, sempre pensando no bem-estar da população de Chapecó. Obrigado, Gabriel, obrigado pelo incentivo, pela energia positiva, ainda temos 12 sessões ordinárias a serem executadas no mês de novembro e dezembro, temos duas sessões solenes também que serão executadas pelo município enquanto Câmara de Vereadores neste período de novembro e dezembro, sessões de homenagens a pessoas que colaboraram tanto na educação quanto na área de saúde, são importantes reconhecimentos que a Câmara de Vereadores faz para pessoas que colaboraram com o desenvolvimento da cidade, mas sobretudo ainda temos projetos importantes para serem analisados, o próprio orçamento do ano de 25 está tramitando na Câmara de Vereadores a LDO, é um assunto importante que merece reflexão, merece análise, até porque vai ditar aonde o Executivo irá aplicar os recursos no ano que vem, então são pautas importantes, ainda tem muitos trabalhos a serem executados no ano de 24 e certamente depois em 25 segue uma nova composição administrativa, mas o cuidado com a cidade, o cuidado com as pessoas é a bandeira que continuaremos carregando em primeira mão. Mais uma vez, então, muito obrigado, vereador, e é claro que o Diário do Iguaçu acompanhará todos os detalhes e mostrará com exclusividade para você os assuntos, as discussões e as pautas do Legislativo Chapecoense. Em breve voltaremos com mais convidados especiais para você, também não esquece de seguir o arroba diário do Iguaçu no Facebook e no Instagram e para ficar por dentro de tudo que acontece em Chapecó e região, acesse idiregional.com.br Até mais!